Oi meus amores, tudo bom gente com vocês? Como que vocês estão? Me conta, espero que esteja tudo bem, tá? Deixa aqui nos comentários aqui embaixo. Gente, meu Deus do céu, eu tô derretendo, tá quente demais aqui dentro do carro. Olha, hoje eu vou no supermercado, né, comprar os materiais de limpeza, porque amanhã a gente vai dar faxina lá no restaurante, né? Então eu resolvi filmar esse pedacinho pra vocês também. Eu ia deixar pra fazer a abertura lá dentro do supermercado, mas como lá é muito barulho, né, e também às vezes as pessoas ficam olhando, assim, não pode muito também filmar, então eu falei, vamos fazer a abertura aqui de uma vez dentro do carro, tô suando, e aí eu mostro pra vocês mais ou menos o que que eu vou comprar lá no supermercado, tá bom? Só vou comprar coisas de faxina, minha mãe me deu a lista, me deu o dinheiro, pedi pra eu comprar pra ela, então eu vim hoje aqui comprar pra ela, e aí é isso, aí vai cortar depois o vídeo pra amanhã, a gente já fazendo a faxina lá no restaurante. Pra quem caiu de paraquedas nesse vídeo e não tá entendendo muito bem, minha mãe, gente, ela sempre teve restaurante, né? Aí na pandemia ela teve que vender, por questões financeiras, por conta da pandemia, por questões da minha avó também. Então, ficou esses dois anos aí sem restaurante. E aí agora ela e meu pai resolveram alugar uma loja no centro de Bagá, muito grande a loja, muito legal, já mostrei pra vocês no primeiro vídeo, e é isso. Então eu tô ajudando eles, né, tô me dedicando um pouquinho a isso, por isso que eu não tô fazendo receitinha, mas em compensação eu tô tentando filmar tudo, pra vocês acompanharem a montagem do restaurante, e também pra poder ajudar e incentivar quem às vezes sonha em ter um restaurante e tudo mais. Gente, minha unha quebrou, olha. Ai, tá horroroso, toda hora eu olho pra isso aqui, eu não consigo, gente, vou lá arrumar hoje. Então é isso, tá bom? Hoje eu vou filmar um pouquinho dos produtos de limpeza que eu vou comprar aqui, e aí amanhã vai ser a faxina, gente, um faxinão que a gente vai dar lá. Não sei se com um dia só a gente vai conseguir faxinar tudo, vamos ver. Se não conseguir, depois eu conto pra vocês, tá bom? Mas acompanha aí, tá sendo muito legal, eu vou gravar depois a primeira compra, eu vou gravar a inauguração, vou gravar a cozinha pronta, o self-service reformado. Gente, um self-service é muito caro, custa aí de, se eu for fazer novo, pra lá de 20 mil. 20, 30, 40, depende do modelo, sabe? 40 mil. Então meu pai achou esse daí, muito baratinho, sabe? Preço de banana, não sei se foi 2 mil reais que ele pagou. Só que ele não tá bom, né? Ele tá precisando de uma reforma. Mas ele achou que compensava, sabe? Comprar e reformar. Tomara que dê certo, que ele consiga reformar e que funcione, né? Porque, enfim, aí já vai ser uma economia grande que ele vai ter conseguido fazer. Mas aí eu conto pra vocês nos próximos vídeos, tá bom? Então, eu vou lá agora, no supermercado, pegar as coisinhas, mostro pra vocês, depois eu conto quanto que ficou. Porque não é barato, gente. É tudo muito caro, qualquer coisinha que você vai fazer, fica caro. Falei, ô mãe, eu acho que hoje os produtos de limpeza vai dar uns 300 reais, viu? Se prepare. E ela foi esse valor que ela me deu. Vamos ver quanto que vai ficar, então. Então, é isso. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo. Comenta aqui embaixo se vocês assistiram os outros dois vídeos. Se não tiver assistido, eu vou deixar aqui no final pra vocês. Pra vocês acompanharem. Tem que assistir todos, senão vocês vão ficar perdidos. Tá bom? Então, vamos lá. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu não sou boa motorista, sabe? Não, eu sou boa motorista. Eu só não sei fazer baliza, manobras radicais, sabe? Aí eu não sei, não. Aí, às vezes, eu venho no supermercado, eu prefiro estacionar aqui na rua do lado. Na rua de frente, né? Do que entrar no estacionamento, sabe? Porque aí eu não sei se vai ter vaga fácil. Minha mãe fica macha. Porque ela fala assim, você beça, menina. Esse horário não vai ter ninguém lá, não. Mas eu falo assim, ah, vai que, né? E ela tinha razão, gente. Tá vazio. Vazio, mas eu parei ali do lado, que é pra não ter tumulto, né? Teve uma vez, tá focando a câmera. Teve uma vez que eu bati no retrovisor da moça, tentando estacionar aqui, sabe? Aí eu fiquei traumatizada. Mas hoje tinha muita vaga fácil. Dava pra mim ter entrada aqui. Mas aí eu estacionei ali fora já. Não tem problema, não. Gente, eu não sei vocês, mas eu sempre faço lista, sabe? Porque senão a gente acaba esquecendo alguma coisa, né? Então acaba também olhando partilheira demais. Compra coisa que não precisa e gasta muito tempo. Então eu sempre faço listinha, ó. Eu vou focar só nos produtos de limpeza. E vou olhar uma fralda ali também, que a gente sempre compra pra levar pros meus avós, que eles usam fralda. Quando tá na promoção eu compro. Mas se não tiver, eu passo direto. Um pacote com oito fraldas, 38 reais, gente. Sem chance. Sempre tem promoção, sabe? Eu vou esperar um chiquinho. Amém. Água sanitária, desinfetante, vassoura, rodo, vassoura de espelho, falta o balde, a pazinha já peguei, bucho de detergente bombril, álcool, papel toalha. Falta o álcool, papel toalha e o balde, gente, vamos lá. O balde eu queria levar assim, ó, preto, né, porque é melhor, mas eu queria levar um de cor diferente pro banheiro, mas não tem, só tem esse aqui que tá quebrado, ó, então eu vou levar tudo preto, depois eu compro um diferente pra limpar o banheiro, eu gosto de ser só um balde separado, sabe? Não tem aqui, então eu vou levar três desse aqui preto mesmo, depois eu compro mais um. Gente, pronto, agora eu tô indo lá no caixa pagar já, eu sou rápida, chego, eu olho o menor preço, vejo mais ou menos a marca, e pego e pronto, sabe? Agora eu vou pagar ali. Oi, gente, como vocês estão? Já é o outro dia, já estamos aqui no restaurante, minha mãe, meu pai, as meninas ali limpando, e assim, gente, aqui é muito grande. Com certeza a gente não vai conseguir limpar hoje, o pessoal já ligou a água, já ligou a luz, então tá mais claro, mas, enfim, depois que limpa, gente, acaba sujando as paredes também, então talvez tem que dar mais uma mão de pintura e depois voltar pra limpar de novo. E eu vou confessar pra vocês uma coisa, minha mãe é boa na faxina, viu? Boa, eu nunca vi, gente, minha mãe limpa as coisas, eu limpo, fica limpo, minha mãe limpa, fica limpo, brilhando, cheiroso. Minha mãe é desse jeito em casa, ela limpa as coisas, porque eu não sei como é que ela aprendeu não, viu? Mas, enfim, é a experiência do tempo, né? E é isso, vou mostrar pra vocês ali um pouquinho, o pessoal tá dando uma faxina, eu não posso ficar só filmando, eu tenho que colocar a mão na massa também, né? Tenho que ir lá ajudar. Aí, quando estiver tudo limpinho, eu faço um outro vídeo e mostro pra vocês tudo limpinho. Olha como tá sujo, gente. Aí é que cai um pouquinho de água já, aí vai fazendo aquele barro, né? Olha aqui pra vocês verem. Como tá sujo. Eu não tô vendo muito ralo aqui, não, não sei pra onde que vai escorrer essa água, não, viu? Começou a escorrer pela escada ali, sujou a escada, aí que já tá mais limpinho, ó. Aqui, gente, já é os banheiros, ó. A Jéssica já deu uma limpada aqui, tirou o grosso, tá vendo? Mas aí depois tem que vir limpando de novo, tirando os detalhes, né? Lavar as janelas, lavar os cantinhos, deixar de molho ou chilejo. Tirou só aquela terra. E olha só como é que já ficou bom, daquele ar de limpeza, né? Olha aqui. Gente, meu pai, eu fui lá no meu primo e buscou uma máquina de jogar água, né? Acho que é de lavar carro. Tem a pressão maior pra poder tirar a sujeira, porque aqui é muito grande, né? Igual eu falei com vocês. E olha o barulhão que ela passa. Aí eu vim tacar pra poder contar pra vocês. E eu vou mostrar um pedacinho. Eu vou ali embaixo também comprar um beijaminho, porque ela não liga em todas as tomadas. Aí eu vou comprar um beijaminho pra poder a gente sair rodando com ela pelo salão, né? Aí eu mostro mais um pedacinho pra vocês antes de eu ir ajudar um pouco. Gente, olha só. Pessoal, agora já tá lá no salão. Eu vim aqui mostrar pra vocês. Lavamos os azulejos, lavamos aqueles exaustores ali, as janelas, sabe? As pias. Ficou bem limpinho. Lavamos duas vezes, lavou uma vez pra tirar o grosso, voltou esfregando de novo. Porém, o chão tá um pouco manchado, né? Esse aqui a gente esfregou, esfregou, jogou o sanitário, não saiu, porque tá manchado, né? Então vai ter que depois deixar jogar um outro produto, ou até mesmo ver como é que passa. Como é muito antigo também o azulejo, igual eu falei pra vocês, aí ele tá manchado, quebrado também. Olha só. Mais limpo agora ficou, tá bom? Então, conhece o vídeo. Depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando o salão todo pra vocês. Direitinho, como ficou, tá? Já tem algumas coisinhas que a gente comprou, vou mostrar pra vocês. Algumas coisas que a gente trouxe lá da casa da minha mãe também, eu postei no vídeo de ontem. Então eu vou deixar aqui pra vocês verem também. Foi bem legal, tá bom? Então, continuem acompanhando que eu vou mostrar em breve a primeira compra, organizando o estoque. O primeiro sacolão, vou ir lá no Ceasa com meu pai e vou mostrar tudo pra vocês. Depois também o salão montado, né? Com as mesas, as cadeiras, tudo forradinho. Pra vocês verem como é que ficou. Obrigada então por ter assistido, um beijo no coração e até o nosso vídeo de amanhã. Transcrição e Legendas por Querida Criança